Música Música Primeiro, obrigado por vocês. É, esse foi o que mais chama a atenção, né? Embora o pacote seja um pacote mais extensivo e tem outros benefícios, inclusive com a própria carreira, mas enfim, de qualquer maneira não é normal. Então, o que mais chama essa questão das desigualdades, vamos chamar assim, remuneratórias de mesmo equipe. E segundo, naturalmente, a gente quer incentivar para que seja estimulante para o profissional sair da sala de aula e ir com uma função de estrutura. Os valores da Minéia podem te falar com mais precisão, mas começa a dar por menor valor. De 980 reais, o menor valor, eles chegam com valor maior de quase 2.300. Seriam os supervisores da educação. O diretor está em torno de quanto? 1.900. O diretor em torno de 1.900. Aí tem uma graduação para cada um deles. Lembrando que isso é, enquanto que estiver no exercício da Ricardo, seja ele orientador pedagógico, orientador educacional, diretor, assistente em direção, até o supervisor. São inspetor de alunos, extintor de livros, portênteses, serviço de provedor, técnico auxiliar de operação de áudio e vídeo, técnico operador de áudio e vídeo e informática, vigia, todos os espaços de 44 para 44. E sem impacto orçamentário, né? Porque tem relação a isso. É mínimo, praticamente mínimo. E o erro de diminuir o tempo, tem que ter mais gente que entra no concurso? Muitas dessas funções não vai ser necessário, porque já existem terceirizados cumprindo isso. E os que precisarem, com o curso que está em vigência, vai recorrer. De fato, nós agora cumprimos algo que é primordial, que é formar e permanentemente aperfeiçoar o processo de educação. E isso tem que ser feito, de fato, dentro do período que ele está trabalhando, está sendo remunerado. E é óbvio que isso tem impacto, porque para eu te dar um terço da tua carga horária, se você trabalhar num contrato de 30 horas semanais, eu tenho que dar 10 horas de formação. Então, essas 10 horas precisam ser ocupadas por alguém na sala de aula, porque o aluno não tem descontividade. Então, me enrola, por favor. Isso, de fato, o que o prefeito falou é um dos projetos mais importantes para nós, na educação, porque a gente sabe que a formação inicial nem sempre tem suprido aquilo que é preciso de conhecimento para a sala de aula. Quando a gente tem a formação na escola, você tem a possibilidade de planejar, discutir os problemas da escola, fazer intervenções e caminhamentos no coletivo. Porque isso é importante, não é cada um no seu espaço, é coletivamente as pessoas discutindo. Então, a gente entende que isso tem grande impacto para a aprendizagem, já que ele é o espaço de melhorar a ação didática. Então, isso é essencial.